A gente iniciou meu jubilita aí... O Paulo vai... Por que meu jubilita é amarelo? Que isso? Zoaram meu carro, cara! Isso era pra ser uma trollagem? Amei! Bagual! Tentaram me trollar e eu adorei, cara! Adorei o carro desse jeito, cara! Ficou muito bom! Cara, eu vou te falar que quando eu vi esse carro, eu falei, cara, carro feio!